O Instituto de Planejamento de Fortaleza, o Implanfor, está com 10 vagas de estágio de nível superior para atuação no Desigual Lab, laboratório que foi lançado este mês com a premissa de combater as desigualdades sociais e econômicas na capital. Os interessados têm até às 5 horas da tarde da próxima segunda-feira, dia 25 de março, para confirmar a inscrição. É preciso enviar histórico escolar, currículo e uma dissertação falando sobre seus objetivos pessoais e profissionais que estejam de acordo com as atividades do Desigual Lab. Este envio deve ser feito por e-mail para o endereço estágio.sepog.fortaleza.ce.gov.br. Podem se candidatar estudantes da graduação a partir do terceiro semestre de 14 cursos diferentes, entre eles arquitetura, administração, design, comunicação social, letras, física, entre outros. Os selecionados atuarão por 4 horas diárias, pela manhã ou pela tarde, e receberão bolsa no valor de R$ 750,00. O edital e a lista completa dos cursos aptos a participar, você confere no nosso site do Diário do Nordeste, na editoria Papo Carreira. Música 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 Música